Com açúcar, com afeto, e seu doce predileto, pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é operário, vai em busca do salário, pra poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina, pra você comemorar. Sei lá o quê? Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. Ficar olhando as saias, de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem à noite mais um copo, sei que é alegre, mano, um tropo, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo, vai bater um samba antigo, pra você rememorar. Quando a noite enfim me cansa, você vem feito criança, pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Qual o quê? Diz pra eu não ficar sem ti, diz que vai mudar de vida, pra agradar meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato, e abro meus braços pra você. Tchau, tchau.